Quem acompanha aqui o canal sabe que cometendo infrações de trânsito é possível ser suspenso o direito de dirigir de duas formas ou somando pelo menos 20 pontos ou cometendo algumas infrações específicas. Mas a pergunta é, imagine que você é habilitado para automóvel e para motocicleta e comete uma infração de motocicleta. A sua carteira está suspensa por inteiro ou você só está suspenso para dirigir motocicleta podendo livremente continuar conduzindo automóvel. Olá, eu sou o professor Carlão. Muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. No último final de semana, algumas pessoas me procuraram para perguntar sobre uma mensagem que foi compartilhada em uma rede social. A mensagem foi essa. Suspensão do direito de dirigir ou do direito de pilotar veículos de duas ou três rodas é diferente dos demais. Então, uma suspensão cometida em uma motocicleta, por exemplo, não influencia nas categorias B, C, D e E. Você vai cumprir a suspensão na categoria A. Você sabia dessa? Resumindo, você está suspenso de pilotar motocicletas. E como esse tipo de notícia, quando chega, chega por várias pessoas, é muito importante que a gente possa esclarecer. Não é verdade. Quando se suspende o direito de dirigir, a suspensão é da carteira como um todo. Independente de quais categorias você é habilitado, ao cometer infrações específicas de um determinado veículo, isso não permite que os outros veículos daquela outra categoria que você tenha o direito possam ser conduzidos. Portanto, essa informação não é verdadeira. Só para ficar bem claro, imagine que o indivíduo é habilitado nas categorias A e E. Significa que ele pode conduzir qualquer veículo abrangido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Imagine que ele trabalha, precisa da categoria E, mas naquele final de semana pegou uma motocicleta e, por ser categoria A também, ele pode dirigir qualquer veículo de duas ou três rodas. Mas, ao ser parado em uma blitz de trânsito, imagine que o seu farol está queimado. Essa infração pode acarretar na suspensão do direito de dirigir. E o que isso vai acarretar? O seu direito de dirigir vai ser suspenso, inclusive para dirigir carretas. Mas aí você pode me perguntar, Mas, Carlão, a suspensão do direito de dirigir em relação à motocicleta não é quando ela está com o farol queimado, e sim quando ela está com o farol apagado. Acertei? Você se fez essa pergunta? Pois então, vou deixar, tanto aqui no card, como também aqui embaixo, na descrição, um vídeo que vai mostrar essa situação. Motocicleta com o farol apagado ou queimado? O que pode acarretar? Então é isso, pessoal. Quero saber agora a sua opinião em relação ao que nós tratamos aqui. Deixe nos comentários e me diga o que você achou dessa dica. Se gostou, aproveita, deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E se você quiser receber informações antes de todo mundo, é só entrar na minha lista VIP. Me manda um WhatsApp nesse número que aparece agora aí na tela, que quem participa da lista VIP recebe antecipadamente informações dos vídeos que vão ser publicados aqui no canal. e também notícias adicionais. Compartilha, deixa o like, se inscreva e te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.